Hey, uh, pra mim né, uh, uh, cê que nem nada, uh, yeah, yeah, uh, yeah NB Music, bro, wow Migas tão tenta me comparar, mas não tão getting money, we got it Hoje a mama já tá acreditare, que até tá me acorda pra cantare Tava embora pausado num bar, a ouvido me engoza de gare E uma baby já tá me piscare, mas eu acho que eu vou debarare Porque eu tô muito flexa, eu só tenho money na minha rede Perdido sem location, essa brisa me meteu na ue NB Music, bro, wow Migas tão tenta me comparar, mas não tão getting money, we got it Hoje a mama já tá acreditare, que até tá me acorda pra cantare Tava embora pausado num bar, a ouvido me engoza de gare E uma baby já tá me piscare, mas eu acho que eu vou debarare Tô no modo speed, we got it con team Muda só capi, folida con trip, ah E eu só tô na minha wey Mente tá no space Slight tipo uma ave, como a chino, veste no meu space Don't stop me, niggas can't stop me, nah Tô ver fuma, tô com 90 mic, tá pedi pente, nah Baby, numa room tá me chevin' Mofi deixa pra pula pa cem, crua mais de cem, fila mais decente Migas tão tenta me comparar, mas não tão getting money, we got it Hoje a mama já tá acreditare, que até tá me acorda pra cantare Tava embora pausado num bar, a ouvido me engoza de gare E uma baby já tá me piscare, mas eu acho que eu vou debarare Pai, eu tô muito flexa Eu só tenho money na minha head Curtido sem location Essa brisa me meteu na way Não fa, não fa, não falta Se foca Até meu sogro me gosta Isso é tipo na roda Ela dança, mas não leva gasosa Mas sempre que eu tô no jogo Todos desaparecem, coitadinhos É muito estresse e preciso carinho Não dá a ver, mas é só arrasco o carinho Então não brinca de soma Meu bolso luta tem sempre imatoma Quando me chamam pra participar Só perguntam se um cajumatoma Quero notas da cor da Fiona Outros freaks só pra combinar Concorrência toda tá patinando Mô peda o tipo tô combinando Negas tão tenta me comparar Mas não tão getting money we got it Hoje a mama já tá acreditar Que até tá me acorda pra cantar Tava embora pausado num bar A ouvido me engoza de gare E uma baby já tá me piscare Mas eu acho que eu vou debarare Pai, eu tô muito flexa Eu só tenho money na minha head Curtido sem location Essa brisa me meteu na way N.P. Music N.P. Music